O vídeo Museu de Todos apresenta as ações educativas inclusivas do Museu de Arte Moderna de São Paulo por meio de depoimentos de colaboradores da instituição e de cenas vivenciadas no dia a dia do museu com o público com e sem deficiência. Texto Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura e Museu de Arte Moderna de São Paulo apresentam Texto Museu de Todos, Fachada do MAM Pessoas com e sem deficiência visual entram no MAM, sobem escadas. Garoto em cadeira de rodas usa plataforma elevatória Mulher conduz pessoa em cadeira de rodas Depois de anos de trabalho, de convívio intenso com o público diverso, o museu aprendeu muito com isso. Então o que era considerado um obstáculo, uma limitação, foi entendido como potencialidades, como possibilidades. Então hoje a gente tem a alegria de dizer que a acessibilidade, ela não é só promover acesso ao que existe, ao que está instituído, mas sim promover acesso ao que você deseja que exista. Daina Leiton, coordenadora do Educativo do MAM Visitante cego tateia uma obra Quando a gente olha, lembra um imóvel, tanto da cama quanto da cabeceira, de uma madeira pesada, maciça, mas na verdade é um trabalho frágil. E é um público que sempre traz uma linguagem muito particular e recria o domínio artísticos e criativos da gente. Então isso é fundamentalmente uma força motriz do espaço criador, não só do museu como arte, mas do espaço criador como museu educador em si. Gregório Sanches, educador, educador surdo, realiza visita mediada em Libras no espaço externo do MAM Entendido mais uma Fernanda do MAM É um público e no e não é um público. Má você mesmo é educador, em Budapé, no emprego de Libras, Má, aquele grupo aqui é um trabalho é um trabalho que você quiser, não quiser, não quiser ser necessário e verne coisas, para a gente que se conecta a comunicação, mas acima eu o trabalho, Mas eu não vou ouvir ele falar, mas ele fala ou não. Mas vem muita coisa na cabeça das crianças. Público escolar com deficiência auditiva participa de atividade educativa com Leonardo Castilho. Aluno surdo sinaliza para o grupo, para perceber o significado, grávida mais pulo igual gravidade. Daina Leito. Não é que você vai conceber uma ação, uma exposição, um curso, uma oficina e depois acessibilizar. Não, você vai pensar nela de forma acessível e aí você vai descobrir nessa acessibilidade um monte de possibilidades. Possibilidades poéticas, expressivas, que ficam mais interessantes para todos. Pensar nos diferentes públicos, quer dizer, pensar no surdo, pensar na pessoa que tem deficiência visual, pensar na pessoa que tem uma deficiência motora, quer dizer, qual vai ser o acesso. Então, assim, já está, eu acho que está cada vez mais incorporado em toda a equipe do museu, que é isso que quer dizer, na sociedade existem pessoas com diferentes tipos de limitação e todas elas vêm ao museu. E, aliás, eles querem que elas venham ao museu. Aqui tem quatro dedos. Rogério Ratão, professor do curso de escultura. Põe para o lado e põe na base do nariz, do queixo, até a base. Como é que eu consigo mapear a superfície da peça que eu estou fazendo, se não usar os meus dedos e as minhas mãos como unidade de medida, para poder dividir essa peça em vários pedaços e poder mapear e saber onde trabalhar nela? Rogério e alunos em ateliê. Os educadores, por exemplo, eles têm que ter um corpo aberto, um corpo sensível, um corpo preparado para lidar com essa diversidade que se apresenta e essa potência dessa diversidade. Elas estão todas atuando numa construção permanente de uma sociedade plural, em que todos pertencem. Daina Leito A Roberta já lembrou de dança do ventre. É verdade. Participantes com e sem deficiência interagem em exposição. O corpo de educadores começa a se apropriar desses novos espaços de linguagem e começa, então, a poder se comunicar naturalmente em outras linguagens. Então, não é mais a linguagem do outro, é também a minha linguagem. Então, a coisa não fica na distância, fica na proximidade com a qual nós todos temos novos lugares de fala. Gregório Sanches Educadora com o visitante cego Vamos fazer barulho! Billy Saga, rapper Veste camiseta regata preta e boné verde Texto, Saint City Man, 2011 Intérprete de Libras Realiza interpretação da música A cultura tem esse poder de transformar e de incluir as diferenças A arte de pessoa sabe que uma Leonardo Castilho Com todas as pessoas de porno no museu Abre para receber E onde as pessoas veem com essas diferentes limitações, independentemente da limitação dela Ela vai produzir alguma coisa, ela vai se aproximar da arte através da prática Então, isso é uma coisa muito diferente Rogério Ratão Rogério Ratão ensina em ateliê Visitantes com e sem deficiência interagem pela exposição Fachada do Man em diversos ângulos Texto, hashtag, nada sobre nós, sem nós Pictogramas acessíveis Texto, man acessibilidade Logomarcas de apoio de realização Ao fundo, o Parque do Ibirapuera Com o tetra de A CIDADE NO BRASIL